Vamos acompanhar agora, gente, no sábado, o Cicobi Metalcred inaugurou sua nova agência aqui em Três Lagos, mais ampla e moderna, para melhor atender seus associados. Confira. Fundado em 2001, Cicobi Metalcred tem sido uma força impulsionadora na promoção da inclusão financeira e no fornecimento de soluções financeiras acessíveis a seus associados. Ao longo dessa jornada, a cooperativa cresceu exponencialmente e se tornou uma instituição sólida e confiável, baseada em princípios de cooperação, transparência e responsabilidade social. O Cicobi Metalcred tem uma história de seis anos aqui em Três Lagos, em franca expansão. A base de associados já ultrapassa 500. Isso mostra que o nome Cicobi transmite confiança e segurança. Como explica o gerente de negócios, Danino Lateri. O momento é de total otimismo e busca de prosperidade. O Cicobi chegou aqui em 2017, Cicobi Metalcred, e acabamos nos apaixonando pela cidade de Três Lagos. Perfil dos cidadãos de Três Lagos, acolhedores, empreendedores, e que nos receberam também muito bem. Nossas expectativas são de aproximar ainda mais os nossos produtos e serviços de todos os cidadãos, de todos os nossos associados e não associados, para que a gente possa, através de todo o nosso empenho, da difusão do cooperativismo, levar prosperidade financeira, proporcionar para eles tudo o que eles buscam de uma instituição financeira comercial, mas que acabam não obtendo. No sábado, foi a inauguração da nova agência, moderna e ampla. Associados, personalidades de Três Lagos, prestigiaram a cerimônia. A agência Cicobi Metalcred fica no centro de Três Lagos, uma cooperativa que fornece soluções financeiras de qualidade e confiança. E essa confiança, nestes anos, que fez o Cicobi Metalcred crescer em Três Lagos, como ressalta a gerente da agência, Jaqueline Polizel. A nossa agência hoje, este ano, completou seis anos e hoje nós estamos numa grande inauguração de uma nova agência para o pessoal, a sociedade Três Lagoense. E a gente começou pequenininho, num escritório de negócio, e hoje a gente está inaugurando uma linda agência e um presente para a nossa cidade. A inauguração da nova agência representa um passo significativo no fortalecimento da presença do Cicobi Metalcred, junto com os associados, empreendedores, pessoas que acreditam na parceria do Cicobi, como reforçam o empresário Brenner Salviano. Confiamos no Cicobi, uma grande cooperativa que vem crescendo em todo o estado, e onde também depositamos, não só como empresários também, mas também a nossa associação, onde temos a nossa conta ali, fazemos girar ali, quando fomos procurar o Cicobi, foram muito parceiros nossos, desde, não só como empresários, mas também do nosso, em questão da nossa cozinha show, que hoje fica no Shopping da Brasel, onde o Cicobi é um parceiro também, ajudando nos cursos gratuitos, junto com o Protesta, que é junto a Suzano. Então, para nós, acompanhar o crescimento do Cicobi, está prestigiando, vindo participar, é muito gratificante para nós, onde o Conselho Jovem também está à frente de tudo isso, também nas realizações, logicamente, hoje a nossa conta, a nossa cooperativa está alinhada ao Cicobi. Num cenário onde a economia parece estar instável, o Cicobi Metalcred transmite a segurança aos seus associados. Carlos Alberto Cofre Venegas, gerente corporativo de recursos humanos da Metalfrio Solutions, contou a importância do cooperativismo de crédito no desenvolvimento econômico regional e a trajetória de sucesso. Metalfrio com Metalcred tem uma história de muitos anos, que começou em 1990, aproximadamente, onde a diretoria da Metalfrio fundou a cooperativa Crede Conte, que passados alguns anos foi incorporada pela Metalcred. Então, hoje o Metalcred, boa parte dos seus cooperados, uma grande parte dos seus cooperados, principalmente aqui em Três Lagoas, o início se deu com os cooperados da Metalfrio. Então, tem uma história muito bacana por lá. A gente tem na Metalcred uma instituição que nos dá segurança para os nossos investimentos, para fazer as nossas reservas enquanto colaboradores cooperados que somos, possibilitando financiamentos, empréstimos com taxas melhores que o mercado, principalmente porque nós somos cooperados. Então, traz uma segurança, ver a Metalcred evoluindo nesses últimos anos, da forma que vem crescendo, nos deixa bastante seguros para continuar junto. Uma manhã especial para Três Lagoas, junto com seus associados. Edilson da Costa Dias, diretor administrativo do Cicobi Metalcred, explica os benefícios e a segurança de fazer parte desta cooperativa, como o Cicobi, que está em plena expansão. Sim, realmente, a Metalcred é uma instituição financeira segura. Nós estamos acreditando nesse crescimento, os associados mais ainda, porque o Cicobi Metalcred proporciona juros baixos, acessíveis a todos os trabalhadores. A cooperativa veio a fortalecer cada vez mais o sistema financeiro. Hoje, o Cicobi Metalcred, ele inaugurou a semana passada uma agência em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, uma outra agência na Moca, que é São Paulo, tem a nossa sede, que fica na Liberdade, na Rua Galvão Bueno, e hoje estamos aqui inaugurando o nosso novo PA aqui em Três Lagoas. Estamos investindo muito e temos certeza que isso vai dar certo, como já deu certo.